Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. Então pessoal, estamos aqui com o nosso passo a passo. Então eu vou mostrar a vocês o material que eu vou utilizar. Será um guardanapo para decopagem, uma toalhinha com barrinha de etamine, um pincel de cerdas duras, um rolinho de espuma e a nossa multicolagem gel da Acrylex. Multicolagem de texto, desculpa. Multicolagem de texto, tá? É a cola que é para colar o papel, o guardanapo no tecido, tá bom? É a multicolagem de texto da Acrylex. Antes de começar o nosso trabalho, eu gosto sempre de falar para vocês passarem a cola permanente da Acrylex numa plaquinha, pode ser uma plaquinha, um papel cartão, uma placa de Alcatex. Vocês passam a cola permanente com pincel grosso, deixa secar de 15 a 20 minutos para poder vocês esticarem o tecido a ser pintado, tá? Então aqui eu tenho esse guardanapo. Eu recortei aqui uma tira do tamanho aqui da nossa barra da toalhinha, tá bom? Uma tira, eu cortei com a tesoura certinha aqui. Então todo guardanapo tem duas películas e essas duas películas precisam ser retiradas, tá bom, gente? Uma forma fácil de retirar a película é você molhar o dedo na cola, na multicolagem de texto e vir aqui e levantar ela assim que ela já sai, já solta, tá bom? Aqui o meu guardanapo já está meio solto, ó. Então eu vou arrancar aqui, tá? Vê que ela é bem transparente, fica transparente. Com o pincel grosso e a multicolagem de texto, você vai passar a cola em toda aqui a superfície da toalhinha nessa barra de etamina. Eu falo sempre que a toalhinha tem que ser com essa barra aqui, porque nós temos também a barra lisa. Mas a barra lisa já não fica muito bom. Para um trabalho mais seguro, um trabalho bem feito, tem que ser essa barrinha de etamina, tá? Então, todos esses produtos, a toalhinha, o guardanapo, todos os produtos da Acrilex, vocês encontram aí na nossa loja Caçula, tá? Nas lojas Caçula, vocês encontram todos esses produtos para fazer esses trabalhos dos nossos passos a passo aí. Passa bastante cola aí, bem esticadinha, tá, gente? Então, gente, eu sou professora das lojas Caçula, né? Sou professora da Acrilex, e em algumas lojas eu dou aula, em outras é demonstrações. Então, se vocês quiserem a aula, tirar dúvidas, me procura aí nas lojas. Loja Duque de Caxias, Vilar dos Teles, na 261 do centro do Rio de Janeiro. Aqui, em São Cristóvão também. E nas minhas redes sociais também, no Facebook, no Instagram. Então, gente, ó, depois de bem passado, bem esticado, você pega o guardanapo, que nós já tiramos a película, tá? Vamos colocar aqui esticadinho, tá? Posiciona certinho, porque eu já cortei a barra certinha do tamanho da toalhinha, tá? Como é um papel fininho, a gente não deve ficar passando a mão, porque rasga. Então, agora que eu vou usar esse rolinho de espuma seco, ele não tá com cola, não tá com nada. E vou fazer isso aqui, porque assim vai esticar o papel, né? E vai ter o contato com a cola e vai colar. Vocês notem que dá até pra ver a trama do tecido, que é do Itamine. Dá pra ver, ele adere mesmo como se fosse o próprio tecido. Quem olha assim, pensa que é uma pintura. Porque fica muito bom, muito bem feito. A multicolagem têxtil, tá, gente? Nós temos a multicolagem gel, mas a gel é pra colar o guardanapo na madeira, no vidro. A multicolagem têxtil é essa aqui da tampinha azul, tá bom? Então, depois de bem assim espalhado a tinta, vocês exercem uma certa pressão na mão pra poder colar direitinho. Vocês vão passar a cola novamente em cima, na parte de cima, novamente. Nele todo, em todo o guardanapo, pra ficar um trabalho resistente e não sair, tá? Ele é resistente a lavagens. Eu só aconselho assim, porque como é uma peça delicada, né? A gente não colocar na máquina, nem deixar de molho, né? Igual as nossas peças de roupa, né? Que a gente não gosta de algumas peças irem à máquina pela delicadeza que a peça tem, né? Mas assim, quanto à lavagem, não sai não, fica um trabalho bem resistente, tá? Se eu assino as lojas que eu dou demonstração, essa minha demonstração faz muito sucesso, porque muita gente não sabe que pode colar o papel, esse guardanapo, fazer essa decopagem no tecido. Então, eu gosto muito de ensinar essa decopagem. Então, depois que a cola secar, o brilho volta. Ainda ficou um pouquinho embaçado devido à cola, mas a cola depois vai ficar transparente. Então, pra vocês fazerem um joguinho bem bonitinho, eu tenho aqui um sabonete, né? Que eu vou ensinar vocês a colarem. Como fazer o sabonete. É a mesma coisa, olha, o guardanapo, eu faço um moldezinho aqui com o lápis, tá? Faço um molde, passo o lápis aqui, depois eu venho aqui com a tesoura, recorto, né? E aqui eu já tenho um recortado. Eu vou tirar também a película, ó, tá vendo que tem a película? Sempre se você tiver dúvida, você vem aqui, ó, tem outra. Então, é bem fácil, ó. Vocês vão posicionar aqui, e com a própria cola, a mesma cola, a multicolagem de teixo, vocês vão, ó. Vocês vêm do meio pra borda. Sempre assim a decopagem. Porque senão, o guardanapo, ele enruga, não fica tão bonito, tá? Aí vocês vêm, ó. Exerce uma certa pressão, não precisa ficar com medo do guardanapo rasgar, porque não vai rasgar. Ó, do meio. Tá vendo que ele adere todinho. Tá? Ele adere. Porque vai ficar um conjunto bem bonito, olha. O guardanapo com... Os pincéis eu gosto de usar os da Kondo. Temos toda a linha aí também. Tá? Então, depois disso, de seco, o que eu vou fazer? Eu vou passar o verniz geral da Acrylex. Pode ser o verniz geral ou o verniz vitral, tá? Porque fica um brilho bem legal e também dá uma proteção maior. Porque, às vezes, a pessoa quer colocar no lavabo, ele vai... Ele não vai gastar na parte de cima, só a parte de baixo. Então, ele vai proteger a peça de gastar aqui em cima, de estragar, né? Fica um conjunto bem bonito, né? Então, toda vez que você usar o verniz geral, você lava o pincel com água raiz. Tá bom? Isso eu gosto de trazer, de falar, porque muita gente estraga o pincel porque o verniz geral, ele não pode ser... O pincel não pode ser lavado na água, tá, gente? Então, vocês usam água raiz. E na hora que passar o verniz, passem com um pincel de cerdas macias. Não usem já esse amarelo, não, tá? Cerdas macias para poder não riscar. Depois disso, eu gosto de usar, de decorar com a Dimensional 3D, tá? A gente encontra também a Dimensional 3D da Acrylex, de várias... Tem glitter, tem a brilhante, tá? Eu aqui vou usar essa... A ouro, a glitter ouro, ó, da Acrylex, para fazer a decoração do sabonete. Aí vocês podem... Fazer uma decoraçãozinha assim ao redor, fica bem bonito. Aí eu ensino a técnica e a criatividade aí é de vocês, tá? Deixa eu virar para cá. A Acrylex tem uma gama muito grande de materiais, para o nosso artesanato, para as nossas artes. E o caçula está aí com a gente, com o material todo aí para a gente trabalhar. Tá bom? Então, tem essa outra peça aqui também que eu fiz. A mesma coisa, o sabonetinho decorado, igual a toalhinha, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do meu passo a passo. E me acompanhem aí nas redes sociais, nas lojas caçula. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixem algum comentário aí, façam as perguntas, me procurem nas lojas caçula, que eu terei o prazer de encontrar com vocês, para ajudar vocês no que for preciso. Tá bom? Até a próxima e espero que vocês tenham gostado. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. A caçula está chegando mais perto de você. Agora você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca, e você precisa conhecer a nova loja da caçula no Saara. Toda climatizada, escada rolante, novas salas de curso com tudo o que você precisa. Maior variedade, preço e produtos de qualidade. Em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuterias e muito mais. E os nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você encontra Lojas da Caçula em São Cristóvão, Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaburaí, Nova Iguaçu, Cabo Frio, Madureira, Campos dos Goitacazes, Juiz de Fora, Vila Velha. Faça-nos uma visita. Mais informações, www.lojascassula.com.br E fique ligadinho na Caçula. Vem muita novidade para você, cliente Caçula. Caçula, tudo em um só lugar.